Olá, me chamo Willer Moura, sou graduando em administração pela Universidade Federal da Paraíba e hoje eu apresento a vocês o projeto Aplicando o Programa de Transporte em Empresas de Telefonia Nacional, o caso da Red Mobile. Essa pesquisa se encaixa na rede de pesquisa operacional e ela foi desenvolvida juntamente com a professora Pamela Ramos. A utilização da pesquisa operacional é considerada indispensável, uma vez que a sua utilização pode diminuir ou até mesmo substituir aquelas decisões tomadas a partir de médios achismos, intuições ou com pouca base de informação como subsídio. Então, a sua utilização está intimamente ligada ao processo decisório. O Financier identificou que apesar de seus benefícios enquanto ferramenta estratégica e de suporte para esse processo decisório, a PIO ainda é pouco difundida e pouco utilizada por gestores ou outros tomadores de decisões. Então, esse pouco uso juntamente com a falta de capacitação para utilizar essa ferramenta ainda são os principais fatores limitantes. Então, por meio da aplicação da pesquisa operacional em um problema real da Red Mobile, o nosso projeto tem como objetivo propor uma nova solução ótima para o envio de produtos pelas transportadoras parceiras. E, como consequência, sugerir mudanças que possam gerar melhorias de atendimento ao cliente. A PIC, um estudo de pesquisa operacional, ele possibilita a representação do sistema real ou, mais próximo disso, de um problema, de uma realidade organizacional de acordo com a natureza ou particularidade. Então, uma vez aplicada nesse dia a dia, ela tem como objetivo propor o melhor caminho ou os melhores caminhos também conhecidos como solução ótima. Para o nosso projeto, utilizamos o problema de transporte, que é um dos modelos de rede disponíveis para resolução de problemas que envolvem problemas de distribuição logística, energia, produção, dentre outros. A sua finalidade nada mais é do que minimizar o custo total do transporte necessário para o abastecimento de diferentes destinos por diferentes fornecedores. Quanto à metodologia, o nosso problema trata-se de um misturo de casos. Utilizamos a abordagem mista. Na etapa de levantamento de dados, aplicamos uma entrevista semestruturada diretamente a um representante legal da empresa e também tivemos acesso ao relatório de vendas referente ao mês de dezembro do ano de 2021. Na etapa de análise de dados, utilizamos o método de análise de conteúdo e também tivemos auxílio de dois softwares, tanto o Atlas TI na etapa qualitativa, como também os do Solver para a etapa quantitativa. A Red Mobile é uma empresa paraíba inaugurada em 2018. A sua sede é a assistência técnica, estão localizadas na cidade de João Pessoa, é uma empresa do setor de tecnologia, onde através de fabricação e revenda de sete modelos de aparelhos diferentes, ela atende a pequenos e grandes lojistas. Atualmente, ela possui parceria com três transportadoras, a FedEx Express, a Brasprez e os Correios. Os custos de transporte, eles variam de acordo com cada transportadora e suas tabelas de preço, elas vão variar também de acordo com as especificidades e cada destinatário. Atualmente, a única estratégia para manter esses custos sob controle é apenas a contratação do frete a menor custo, isso é decidido no momento de envio do produto. A utilização do Atlas TI também possibilitou a geração dessa nuvem de palavras, onde é possível ver os principais termos encontrados, vistos durante toda a entrevista e, como consequência, nortear a nossa análise. Após analisar o relatório de vendas, organizamos os dados, primeiramente por estado e, em seguida, por região. Sendo assim, a tabela 1, ela mostra a quantidade de produtos enviados para cada região do Brasil. Antes de enviar esses produtos, é realizada uma apotação de serviço para certificar que a empresa está ali contratando aquela de menor custo. Sendo assim, a tabela 2, ela mostra esse valor médio de cotação do serviço de transporte. Quanto aos custos com transporte naquele mês, a empresa, ela se responsabilizou pelo valor de R$ 1.801,98, que estão distribuídos, conforme mostra a tabela 3. Para aplicar o nosso problema no server, antes era necessário chegar ao valor do envio de um produto para cada região, ou seja, a tabela 4, ela mostra aí o valor médio do envio de um produto para cada região. Esses valores errados destacados, em um primeiro teste, identificamos que ele tendenciou o resultado final, sendo assim, a tabela 5, ela foi adaptada com os valores de cotação média. Então, matematicamente falando, o nosso problema pode ser descrito da seguinte forma, a nossa função objetivo de minimizar custo, ela é composta pelo valor unitário de envio de um produto e as restrições equivalem aí às restrições de ofertas e de pedidos. Então, ao final, o server chegou ao valor de R$ 1.802,13, ou seja, houve uma crescima apenas de R$ 0,15 e pode-se verificar também que tanto as demandas quanto os envios foram totalmente realizados. Sendo assim, a gente pode concluir que a empresa já utilizava o método eficaz para obter o menor custo com transporte. No relatório de resposta gerado pelo server, na coluna de margem de atraso e também status, pode-se identificar que todos os recursos foram utilizados. Já no relatório de sensibilidade, é possível identificar os valores que são permitidos aumentar e diminuir, ou seja, os seus limites. Por exemplo, o produto enviado para a região nordeste pelo serviço PAC, ele manteria essa configuração, esses valores, se ele atingisse o valor máximo de R$ 28,67 e o valor mínimo de R$ 23,27. Com a realização desse trabalho, foi possível identificar o quão importante a presença da pesquisa operacional na realidade das organizações, principalmente no que diz respeito ao processo decisório como um todo. Sendo assim, a partir dos resultados que alcançamos, ficou visível a eficiência do problema de transporte para o problema em estudo, mesmo identificando que a empresa já havia adotado a configuração que lhe geraria o menor custo possível. Com proposta para futuros estudos, deixamos a sugestão da investigação, da utilização da pesquisa operacional em tempo real, já que os dados que nós utilizamos já estavam disponíveis. É isso, nós ficamos por aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.